Olá, boa noite, pois cada vez mais o mundo virtual da internet está presente nas nossas vidas. Hoje nós realizamos pagamentos de contas, a nossa movimentação bancária, até um simples ato de chamar um táxi hoje, tudo vai até pelo smartphone, não é nem só pelo computador. Mas até onde vão essas novas tecnologias e como lidar com elas? Pois na próxima semana, no próximo dia 6, agora começa o 7º Fórum Internacional de TI do Banrisul e que vai debater esse e outros temas com especialistas que vêm de diversos países. E no Cidadania desta quarta-feira nós estamos recebendo o Superintendente de Tecnologia de Segurança da Informação do Banrisul e também o organizador deste fórum, o Jorge Krug. Deixa eu te dar boa noite, boas-vindas. Boa noite. Prazer em recebê-lo aqui no Cidadania, Krug. É sempre bom estar aqui pra poder falar um pouco das atividades do nosso Banrisul. E nos esclarecer de tudo isso, que tem muita pergunta pela frente, né? E a gente convida sempre você pra participar aqui do programa através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv. Vai lá, curta a nossa página, deixe sugestão, participe até do programa ao vivo também. Mas, Krug, quais são, na tua opinião, assim, os principais desafios de hoje, né? Em 2014, já essa segunda década do século XXI, dentro da terra, nesta área de tecnologia da informação. É por isso que nós estamos aí com o fórum pra mostrar pra comunidade, pra sociedade gaúcha, porto-alegrense e o país também, quem estiver conosco aqui, essa mudança na sociedade, que a gente chama de sociedades digitais, essa interconexão que existe hoje. E vamos estar apresentando no fórum. Eu só queria fazer uma pequena, não digo correção, mas uma complementação de que o fórum começa dia 6. Ah, eu disse pra 7. É, mas é 7 e 8 de maio. 7 e 8, então na terça e na quarta-feira. É, na quarta e quinta. Quarta e quinta. Quarta e quinta-feira. E o pessoal começa a chegar dia 6, a gente vai estar recebendo o pessoal que vem do exterior. E o fórum, esse fórum de TI, é o sétimo fórum, né? Nós já fizemos seis edições com sucesso. Então, partindo pro sétimo fórum. Todos os fóruns têm um tema, um assunto temático, que é da sociedade, que envolve a questão do dia a dia. Já falamos de mobilidade, como falou da questão dos celulares. Falamos já das sociedades interconectadas, das mídias digitais. Falamos no ano passado de um assunto bastante até complexo, pra poder explicar pra sociedade, que era a computação em nuvem. E esse ano estão falando das sociedades digitais, aquilo que é o novo movimento dessa comunidade que começa a fazer curso nessa parte do século que nós estamos vivendo. E então, vamos ter uma apresentação de discussões muito amplas, porque essas sociedades digitais é um guarda-chuva que abriga vários assuntos. Então, vamos estar falando aí de cidades inteligentes, as smart cities. Meu Deus. Vamos estar falando também de internet das coisas. Internet das coisas que, quando chegamos, por exemplo, em casa, e a casa nos dá bom dia, boa tarde, boa noite, o referador conversando com o fogão, o referador dizendo assim, Oxa, está faltando... Sim, acionando todos os dispositivos da casa antes mesmo de chegar. Está faltando leite, você não vai no supermercado comprar leite. Bom, então, são... Mas isso está vindo mesmo. Isso são as grandes mudanças que a nossa sociedade está vivendo a partir de então. Já muita coisa já existe, já está vivendo. Complementando, então, nós estamos falando de drones. Uau. E drones não é só aquele aviãozinho, aquele helicópterozinho, aquele... São coisas muito mais complexas, aquilo que envolve a utilização de drones. E vamos também falar de um assunto extremamente complexo hoje, mas que está na pauta mídia, que é o negócio chamado Bitcoin. Pois é. Isso que eu disse, nós brincávamos hoje na redação. E Bitcoin... Como entender? Olha, a gente espreme, espreme, espreme para entender um pouquinho. É uma... Apesar de já no Brasil temos, e vamos ter um representante aqui do mercado Bitcoin... O que que é? Vamos... Quem sabe já abrimos agora, já falamos então, assim, em rápidas palavras... O que que é? Bitcoin é uma moeda. Sim. É um meio de pagamento. Como o nome diz. É uma moeda, como o Bitcoin. Hoje, a Receita Federal Brasileira já indica que quem tem uma quantidade X de Bitcoin já deve, inclusive, declarar isso. Para banco, ainda é algo meio tabu, porque não existe nenhuma regulamentação do Banco Central nesse sentido. O Banco Central vai estar presente no nosso fórum. Tem um painel que o Banco Central vai estar presente nesse... Abordando, de certa forma, algum tipo de ação nesse sentido. Mas ainda é algo muito incipiente a questão dos Bitcoin. Mas algumas sociedades, e isso acontece muito no exterior, nos Estados Unidos e talvez na Ásia também, já faz uso desse modelo de Bitcoin, né? E por que não está discutindo aqui no... Como um investimento, como uma moeda mesmo, que usa de forma virtual. Exatamente, né? Então, por que não está discutindo aqui, capitaneado por um banco, um banco público, um banco de Estado, um assunto de bastante relevância hoje no cenário mundial. Falaste em banco, né? Agora, nós falamos, eu até enfatizei bem que é na segunda metade do século XXI, vocês estão no sétimo Fórum Internacional. Por quê? Porque isso é uma coisa que muda muito. Muda. Tem pessoas que ainda vão à fila de banco, tem outras que já resolvem todo o problema no computador e tem outras que já estão pagando com smartphone. Né? É tudo tão rápido e sempre há uma desconfiança. Como é que está esse nível de desconfiança? Você trabalha com questão de segurança. Sim, com certeza. O que garantias temos hoje de realmente fazer toda uma movimentação bancária, seja no laptop, seja ou até pelo celular? Não, cada vez mais essa migração, essa mudança do nosso padrão de uso do sistema bancário vai estar nesses meios de pagamento, nessas formas como é a questão do smartphone. Não tenho dúvida que o smartphone é o próximo grande uso, um grande passo. Vai substituir o cartão realmente. Vai chegar a isso, a substituir o cartão, acredito eu. Dando as garantias de segurança, ainda é um passo que nós temos que ultrapassar, a questão da segurança nesses meios. No passado já tivemos os ATMs com segurança, nós investimos muito na segurança nessa questão dos caixas automáticos, segurança na internet, tivemos que fazer grandes investimentos e quando se falava do uso da internet anos atrás, nós lembravamos... Há poucos anos atrás. Há poucos anos atrás, pouquíssimos anos atrás, é verdade. E quando se falava nisso, pô, mas será que vai migrar para a internet? Hoje se usa todo o comércio eletrônico, todo o sistema de internet banking e cada vez mais se usa isso. Transferência, aplicação, tudo. Com certeza. E a garantia de segurança é que dá esse passo adicional a que o usuário, o cliente de um banco, possa fazer uso de uma forma ampla desse novo canal. E eu creio que os smartphones chegaram e cada vez mais fazem uso e são presentes no nosso dia a dia. Há pouco você falou da questão desse uso dos aplicativos de táxi. Eu lembro que um ano atrás talvez isso aqui não fosse tão usado. E hoje todo mundo fala e já usa. Sim, o Easy Taxi e o... Tem vários, tem o outro, tem o Easy, 99 Taxi, tem vários... Não, mas é que assusta um pouquinho que eu disse que cada coisa que chega e daqui a pouco não só chega o aplicativo, como daqui a pouco a utilização dele vai ampliando. E agora pode pagar pelo celular. Outro dia um motorista estava dizendo, não, mas sabia que pode pagar, só deixa... Pode, pode pagar. Então isso é o passo que se dá. E uma coisa interessante dizer é isso, que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é muito dada à tecnologia. Ela entra muito rápido no nosso dia a dia. Isso é uma característica do brasileiro. Por outro lado, não é verdade que o brasileiro tenha tanta preocupação com segurança. Então ele usa a tecnologia, mas não usa com segurança. Então cabe a nós dar essa contrapartida de segurança nesses meios de utilização como um smartphone, como um canal de internet e assim por diante. Bom, eu chamo a atenção do nosso fórum para isso e tem então, além dessas apresentações do pessoal de Bitcoin, vamos estar trazendo então uma pessoa que é a representante da Bitcoin Foundation, vamos estar também trazendo um representante também dos Estados Unidos que vai falar sobre drones, que é um responsável pela Drono Society, que é uma sociedade de drones. Vamos ter também um painel de meios de pagamento, onde vamos estar falando da nossa nova rede de adquirência, a rede Vero, do Banco do Sul. E também vai estar o UOL, vai estar Banco do Brasil e o Banco Central nesse painel, que era antigamente um painel de bancos, hoje nós abrimos, estendemos um pouco mais para isso e chamamos o painel de meios de pagamento. Eu errei um pouquinho no começo, agora vamos só salientar sempre, pontuando daqui por diante, que é dias 7 e 8 de maio no Teatro do Bourbon Country e sempre tudo gratuito para quem quer participar. Bem lembrado, né? Então, assim, um evento desse porte, do tamanho que o Barre Sul tem feito ao longo desses últimos anos, no cenário gaúcho, porto-alegrense, grátis é muito difícil. Isso, com essa diversidade de assuntos e a qualidade de palestrantes que vão estar presentes. Que deve interessar muito estudantes, né? Sim, sempre tem muito, muito estudantes. Então, se fazer uma distribuição na universidade, eu até chamo a atenção para que os estudantes se inscrevam no site www.forum.ti.br. Apareceu já, daqui a pouco vai aparecer de novo. Não, então se inscrevam, porque é realmente grátis e a discussão, a diversidade de assuntos, ela é muito ampla. Sim, porque assim, começa já no dia 7 de manhã, iniciativas para a proteção da informação na esfera governamental. Isso, vamos estar trazendo um pessoal que vem de Brasília, vamos estar o presidente do Instituto Tecnologia da Informação, que é uma autarquia da Casa Civil da Presidência da República, que é o presidente da UTI, o doutor Renato Martini. Vamos estar trazendo também o doutor Mandarino, que é da Segurança Adicional da Presidenta da República, do Gabinete de Segurança. Também o presidente da Procercs, vamos estar com um debate com o doutor Carlson. Então, e o interessante é que... Sobre o que gera esse debate? Justamente, que são as ações governamentais que envolvem esses movimentos para a sociedade digital. Então, o que nós buscamos é o que o Estado brasileiro, através dessas entidades, estão provocando para a sociedade digital. E além do mais, vai ter também, que eu acho que não sei se está contemplado aí, que eu acho que entrou um pouco depois na pauta, que é o doutor Marcelo Bechara, que é da Anatel, e também do Comitê de Internet, do Comitê de Gestor da Internet, membro do Comitê de Gestor da Internet. Então, mais um elemento, mais uma pessoa que se integra a esse painel para estar conversando. Importante, agora que temos o marco civil da internet, que a gente foi interessado. Exato, vai ter um painel sobre a questão de legislação também. Vamos estar trazendo a doutora Patrícia Peck, a doutora Artese e também o nosso... A proteção de dados. A proteção de dados. E também o nosso delegado, Emerson Vente, que do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, da Polícia Civil, também é uma pessoa com larga experiência nessa questão. Pois é, porque você disse há pouco uma coisa interessante, que ao mesmo tempo estamos abertos a essas tecnologias, especialmente aos mais jovens, acredito, mas não existe tanto essa preocupação com a segurança e nem muita informação sobre legislação, acho que isso é importante. É uma coisa que o Brasil está evoluindo, esse novo marco civil da internet determina isso. Então, nós estamos num processo de uma evolução e a sociedade está evoluindo. Então, essa discussão está evoluindo não só na questão da tecnologia, que também com aquilo que orienta o uso dessa tecnologia e os marcos que determinam a sua adoção. Eu acho que é muito importante essa discussão nesse sentido. Então, são ações de cunho de cidadania, ações de cunho do próprio sistema financeiro e ações de cunho basicamente envolvidos, segurança, nessas questões todas. Aqui, o que são as novas fronteiras dos meios de pagamento? Não sei se você já... É, essa foi a questão que eu coloquei. Essas novas fronteiras, para que lado nós estamos indo para essas novas fronteiras usando o tipo de ações como canais de utilização, é o caso da Rede Vero, essa nova rede de captura que se propaga agora no Estado do Rio Grande do Sul e também esses meios como o Bitcoin que entra aí. Existem já em alguns lugares, até aqui no Brasil, em São Paulo, tem já alguns bares que têm um terminal para fazer operação de Bitcoin. Ainda muito, é muito ainda inicial esse movimento. Já existe, já em questão de meses atrás, poucos meses atrás, já houve algumas informações de notícias, de vazamento, de fraude já em bases de Bitcoin. Então, nós estamos vivendo um novo momento, estamos vivendo uma nova relação. Então, o que buscamos é isso, essa discussão. Em termos de novas tendências, porque se fala... Agora tu falaste da geladeira, conversar com fogão disso, o que parece que tem um painel aqui que também contempla muito isso. O que realmente é tendência, o que realmente se pode esperar e o que é um pouco ficção ainda. É, nessas tendências, nós vamos estar aí com uma empresa, na verdade, é uma situação muito grande no mundo, que é o Gartner, que vai estar falando aí sobre essas tendências, o que acontece. O Gartner faz projeções e ele vai estar num painel nosso aí, até imediato para o nosso diretor Joel, que é o diretor de tecnologia do Banrisul, Joel Remundo, e vai estar, então, abordando essas questões de tendência. Mas tem outro assunto interessante que vai estar sendo pautado num dos painéis, que é a questão das cidades inteligentes. Posso deixar para falar daqui a pouquinho das cidades inteligentes? Porque agora é hora da gente...